Bom, nós vamos falar um pouquinho de inglês na alfândega e eu separei algumas sentenças aqui para a gente trabalhar, mas antes das sentenças eu vou fazer uma leve introdução em inglês e depois eu vou fazer a mesma introdução em português. Vamos trabalhar de maneira bilíngue como nós já fizemos hoje. Qual é o objetivo da sua visita? Oh, desculpe, primeiro de tudo, esqueça as sentenças, eu vou fazer a introdução. Quando você vai para um país estrangeiro, normalmente, você vai por avião e quando você vai para o destino, você vai para o aeroporto e no aeroporto, você tem que ir para o cumprimento. No cumprimento, você tem um cumprimento de cumprimento, alguém, um homem ou uma mulher, e ele ou ela vai ver seus documentos, eu quero dizer, seus passaportes, seus formos, se você tem que ser enviado, e ele ou ela vai perguntar algumas perguntas. Beleza, vamos para a introdução em português. Quando você vai viajar, você vai para um outro país, um dos lugares que você vai passar é na alfândega. Geralmente, quando a gente viaja, a gente viaja de avião, geralmente, né? Quando você chega lá, você está no aeroporto, e no aeroporto você vai passar pela alfândega. E na alfândega, você vai falar com um homem ou com uma mulher, que é o oficial da alfândega, Customs Officer, or if you prefer Customs Guy, e ele vai checar os seus documentos, seu passaporte, ver se está tudo ok com você, e qual a sua intenção de chegar no país. E esse oficial da alfândega, ele tem o poder, inclusive, de te bloquear a entrada, te proibir de entrar no país, e até te mandar de volta para o seu país mesmo. Então, é importante você passar, e bem seguro, para a situação aí, onde você vai falar com o oficial da alfândega. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre, ele te perguntou se responder rapidamente, responder precisamente, dar informações claras, né? E tranquilo, porque essa pessoa realmente tem o poder de te admitir ou não no país. Sentenças que nós temos hoje aqui para estudar sobre English at Customs, em inglês na alfândega. Primeira, what's the purpose of your visit? Qual o objetivo da sua visita? What's the purpose of your visit? Segunda, how much currency are you carrying? Aí você pode dizer with you, se você quiser, por isso que a gente pôs entre parênteses aqui. Quanto dinheiro, currency é a moeda daquele país, quanto dinheiro você está carregando com você? Estados Unidos e América, acho que até 10 mil dólares, você não precisa declarar mais de 10 mil dólares, você precisa declarar, você está levando dinheiro. Se o indivíduo achar mais de 10 mil dólares com você, vai estranhar muito. Próxima sentença, terceira, who packed your bags? Quem fez as suas malas? Foi você mesmo? Aliás, um conselho aí quando você vai viajar, principalmente para países mais rigorosos, se puder, até passe aquela coisa de embalar a sua mala, aquele plástico que embala a mala ao redor, porque tem países aí que de repente alguém pega, sei lá, uma droga, enfia na sua mala, chega lá, você fala que você, que empacotou, você vai ser acusado de tráfico de drogas. É perigosíssimo isso. Questão 4, questão não, sentença 4, né? Aliás, é uma questão, porque é uma interrogação. Do you have anything to declare? Você tem alguma coisa a declarar? E a quinta, when are you leaving the US? Quando você vai sair dos Estados Unidos? When are you leaving the US? Muitas vezes eles querem saber isso, você tem uma data, você pensa, ah, não sei, ah, então, peraí, você está querendo vir aqui para ficar de vez? Vimos os sentidos, os significados das sentenças, agora vamos trabalhar sentença por sentença. Eu leio em inglês e dou alguns segundos para você repetir em português, ok? What's the purpose of your visit? One, again, ah, um de novo. What's the purpose of your visit? Two, how much currency are you carrying? Three, who packed your bags? Four, do you have anything to declare? Five, when are you leaving the US? Ok, depois, com a aula no ar, você pode voltar e fazer mais algumas repetições, mas você tem algumas sentenças aí que podem te ajudar quando você estiver passando nessa situação de alfândega.